Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 330 de X-Plane 11 Fala aí galera, é o aeroporto de Criciúma, o Itaú é Sierra Sierra e a Intia Mike, mas antes o Itaú era Sierra Prava de Charlie Mike Galera, bem antigamente esse aeroporto operava foros comerciais, quando inaugurou lá o aeroporto de Sá Guaruna, quantos foros que era aqui de Criciúma passaram pra lá, aí aqui ficou só pra foro particular Logo, logo, que aí vocês vão decorar O que é que foi que eu só fiz OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF 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 Bom, então vamos lá, então bora lá. Bom, então vamos lá. Um iPhone que é colar com a série 9. No takeoff. Brake. Engaging autopilot. Brake. 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 Vamos lá. Vamos lá. Se vocês gostam de explicar, não esqueçam o seu like que isso me ajuda muito, tá? Se tivermos aí que vocês me esqueçam, é às 9 da manhã, tá? Então, confiram lá que o episódio tá excelente, tá? E se tivermos aí que vocês me esqueçam, é às 9 da manhã, tá? Vamos lá. E aí? 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 de freio aqui no terminal, só para cá espaço para o próximo avião, certo que eu confundi com a offline, aí só você ir para cá. Bom galera, esse aqui ó, vamos apagar aqui as caixões, mais, off. OIL PRESSURE LOW, GENERATORS OFF. Então eu terminei esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí